Neymar usou as redes sociais para desabafar após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do grupo e da Copa do Mundo. No Instagram, o atacante atacou os críticos, e usou até um palavrão, para destacar a atuação da seleção. Saiba mais nem todos, sabem o que passei para chegar até aqui. Falar até papagaio fala, agora fazer. Poucos fazem. O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer, escreveu. Na minha vida, as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né? O sonho continua, sonho não. Objetivo. Parabéns pela partida rapaziada, vocês são F, diz a legenda da foto na qual o craque aparece chorando. Após o jogo, Neymar foi ao chão no meio do gramado da Arena Zenit e começou a chorar. O jogador escondeu o rosto com as duas mãos, e, na sequência, foi consolado pelos demais jogadores da seleção. O atacante do Paris Saint-Germain mostrou, se bastante irritado durante praticamente todo o jogo, e chegou a levar um cartão amarelo após dar um soco na bola ao reclamar com o juiz. Com a advertência, Neymar está pendurado, é, se levar mais uma cartão contra a Sérvia. Quarta-feira, na última rodada da fase de grupo, terá de cumprir suspensão nas oitavas de final caso o Brasil se classifique. Após o jogo, o zagueiro Thiago Silva, disse que conversou com Neymar, seu companheiro de clube no PSG, e deu um conselho para o atacante. Acho que tem de desabafar. Ele tirou um grande peso das costas. Para o terceiro jogo, vai estar mais tranquilo. Chorar, faz bem. Falei para ele. Chora mesmo, só você sabe o que passou, para estar aqui nesta Copa. Neymar chora após gol e vitória sofrida do Brasil, e é consolado por companheiros e adversários ver todas a FPASPA Não existe uma descrição para essa imagem ou galeria. . . . .